Seguimos, gente, depois de um mês aqui no Cidade, a gente conta essa história pra você da chacina. Um mês já lá em Irati, em que cinco pessoas foram mortas. A polícia conseguiu prender o primeiro suspeito do crime. Ele é um policial militar. Nós temos a reportagem e você passa a acompanhar a partir de agora. Pode rodar. Um policial militar foi preso nessas últimas horas em Irati. Ele é suspeito de ter participado, no mês passado, de uma chacina, quando cinco pessoas foram assassinadas. Durante a investigação, a polícia ouviu várias testemunhas. Descartou a possibilidade do envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Durante a investigação, a polícia descobriu que familiares do policial militar se envolveram numa briga com um dos familiares das vítimas. Várias informações foram chegando pra gente, todas foram apuradas e excluídas, mantendo-se somente essa linha de investigação que nós traçamos e que culminou na prisão dessa pessoa, desse policial militar. Nós conseguimos comprovar o envolvimento efetivo dele no crime, como autor do crime. Mas, segundo o delegado, o policial militar não agiu sozinho. Outras pessoas também participaram. Pelo menos três ainda estão sendo procuradas. Já foram identificadas pela Polícia Civil e devem ter as prisões decretadas ainda nas próximas horas. A gente conseguiu identificar essas demais pessoas, as quais nós ainda estamos procurando, elas vão ser localizadas em breve e o pessoal ainda está na rua para poder fazer outras diligências. O delegado que investiga o caso tem dez dias para concluir o inquérito. O policial militar foi encaminhado para a corregidoria da PM, onde está à disposição da Justiça. Os policiais de Gati seguem trabalhando no caso. Os policiais de Gati seguem trabalhando no caso.